Olá, bom dia, bem-vindos ao programa de Enta Nossa, convosco Nelly Pedro. Hoje no nosso programa vou apresentar uma conversa que eu tive com o doutor Ricardo Barros, presidente da Assembleia Municipal do Conselho D'Angra do Heroísmo. Temos também imagens das festas São Joaninas da Ilha Terceira. Vamos apresentar imagens da excursão na Ilha Terceira do grupo que visitou as nove ilhas dos Açores. Temos o início de uma rubrica de um documentário com o título de Ilhas Míticas e vamos também ter o boletim comunitário apresentado pelo Mátio Correia, os excelentes bons conselhos dos nossos patrocinadores e muito mais. Só fiquem mesmo, façam-me companhia aqui com a Enta Nossa. Bom dia mais uma vez a todos os telespectadores que me fazem companhia de costa a costa no Canadá e também nas Bermudas, através da City TV, assim como em todo o mundo, no portal da gente.tv.com. Prazer estar convosco para apresentar o programa Enta Nossa deste bonito sábado, dia 6 de julho. Já estamos a mais de metade do ano. Rapidamente se passou os primeiros seis meses e estes últimos seis também vão passar muito rápido, certeza absoluta. É um prazer mesmo estar na sua companhia para apresentar o programa Enta Nossa, que inclui várias imagens muito bonitas da Ilha Terceira, que tivemos a oportunidade de gravar durante o nosso passeio, com o grupo que visitou as nove ilhas no mês de junho. Temos já um grupo a sair novamente para visitar as nove ilhas agora no mês de julho, assim como também participar nas festas do Espírito Santo na ilha de São Miguel, as festas do Espírito Santo do Conselho de Ponta Delegada, não é da ilha toda, porque realmente no mesmo fim de semana também está a acontecer a festa do Chicharro da Ribeira Quente, uma festa muito popular também nos Açores. Vai ser muita festa durante este fim de semana que vem, que é a altura em que acontece o Espírito Santo e também a festa do Chicharro. Vai haver várias outras oportunidades também para visitarem as nove ilhas dos Açores. Para quem estiver interessado, no mês de setembro, temos um grupo que está a ser preparado para sair de 10 a 25. Só é curto tempo, setembro é um tempo fantástico com o clima, tenho a certeza que vai gostar, se não o fez ainda, deve-te o fazer, deve realmente ser açoriano 100%, como a gente costuma dizer, depois de completar as nove ilhas dos Açores, do qual o grupo que foi agora em junho, por acaso, não chegou a ir ao Corvo. A gente vimos o Corvo, que só se pode ver o Corvo das Flores. Está em São Miguel, não se pode ver o Corvo de São Miguel. Tivemos que ir para as Flores para ver o Corvo, não conseguimos atravessar por causa do mar. O mar não estava muito bom no lado do Corvo, particularmente. É uma ilha muito pequenina, em mar muito alto, com um porto muito mal protegido. Só não arriscamos as pessoas todas que foram connosco, que todos compreenderam, ninguém queria arriscar. Realmente a gente vimos muito bem o Corvo do outro lado. Às vezes também dizem que a vista mais bonita do Feial é a vista do Pico, não é? As pessoas que são do Feial não gostam dessa, mas as do Pico gostam muito. Bem, nós já tivemos um excelente tempo. Eu quero dizer hello a todos os amigos que participaram na festa. Na festa, não. Foram muitas festas, não foi uma festa só. Parece-me que era festa todos os dias. Ou festa ao almoço, ou festa ao jantar, ou festa por si, feita onde era possível. Realmente tivemos um excelente tempo. E muito obrigada, em particularmente, ao Morgado, à família Maria e o João Morgado, que trouxe consigo um grupo de 26 pessoas, 13 casais, que foram connosco neste passeio. Eu tenho certeza que o que era muito interessante é que tínhamos... 90% das pessoas não conheciam as outras ilhas dos Açores. Tínhamos pessoas do continente que nunca tinham estado nos Açores, que era a primeira vez, e agora conhecem todas. Tivemos dois canadianos, que era também a sua primeira vez nos Açores a conhecer. Então, não foram só conhecer aquela que consideram a ser a capital. Conheceram logo as nove ilhas dos Açores, e por isso merecem um passaporte. I want to say hello to the church ladies. Hello church ladies. Bom dia, é um prazer estar convosco, and I miss you guys, miss all of the good times we had. Vamos continuar o programa diante da nossa, falando sobre várias coisas que temos para apresentar aqui no programa. Mas antes disso, vamos saber quais são os eventos que estão a acontecer este fim de semana, e talvez até durante a semana. O Mátio Correia vai apresentar o Boletim Comunitário. Boletim Comunitário tem o patrocínio da SATA Express. A SATA tem voos todo o verão, de Toronto para Ponta Delgada 3ª, Lisboa e Porto, e de Montreal para Ponta Delgada Direto. Obrigada, Nélia. Olá, bom dia a todos os telespectadores que nos fazem companhia este sábado da manhã, dia 6 de julho. Estamos em pleno verão e espero que passaram uma boa semana, também um dia do Canadá muito feliz. O fim de semana prolongado, onde haver muitas festas aqui na nossa comunidade, incluindo o piquenique da CHIN, que foi um grande sucesso, segunda-feira com a música portuguesa no Exhibition Place. E vamos dar início às atividades que esperam por si este fim de semana nos nossos clubes e associações. Hoje não temos conhecimento de eventos, mas amanhã há piqueniques pela nossa comunidade. Vamos então dar início com o Arsenal Domingo e Casa dos Poveiros, que leva a efeito o seu primeiro piquenique anual no Croatian Cultural Center. Atuações dos ranços Arsenal, Poveiros, Nazaré e Estrelas do Norte. Haverá jogos tradicionais e música com DJ. O Centro Cultural Português de Mississauga organiza o seu grandioso piquenique anual no Karlovak Croatian Park. Haverá jogos e espetáculo do conjunto Karma Band e ranchos folclóricos. O First Português realiza o seu cruzeiro anual no Lago Ontário, a bordo do paquete Pioneer Queen. Haverá almoço, buffet e tarde animado por Ganderej. O Portuguese Cultural Club Avon organiza o seu primeiro piquenique anual a decorrer no Cold Creek Conservation Park. Haverá jogos, almoços, as tradicionais, sardinas e pão de milho, música e ranchos folclóricos. Foram estes os eventos enviados para a gente a nossa neste fim de semana, sábado dia 6 e para domingo dia 7 de julho. Para aquelas pessoas que vão ficar por aqui na cidade de Toronto até para a semana, aqueles que vão de férias ou às férias e esqueceram de levar consigo, mas fica para a próxima então. Eu vou voltar para a parte final para conversar com a Nelly e por isso até já. Bolutim Comunitário tem o patrocínio da Sata Express. A Sata tem voos todo o verão de Toronto para Ponta Delgada 3ª, Lisboa e Porto e de Monte Real para Ponta Delgada Direto. É exatamente o que devia estar a acontecer o que está a acontecer. São os piqueniques. A altura de estar fora nos parques, nos jardins, realmente a fazer aquela churrascada e também a sardinada que muitos dos clubes fazem durante estes tempos de verão, especialmente o mês de julho e até agosto. Agosto já é menos porque muitas pessoas também vão de férias no mês de agosto, mas há muitas oportunidades para estarem fora este fim de semana e também apoiando os clubes e associações da nossa comunidade. Vamos agora apresentar os primeiros bons conselhos do nosso programa e depois vamos ao Dr. Ricardo Barros, Presidente da Assembleia Municipal da Câmara de Angra do Heroísmo, quando esteve em Toronto, esteve no nosso estúdio e eu tive a oportunidade de conversar com ele. Obrigado. 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 Obrigado.